Tá vendo um coraçãozinho? Aí você vê, Lilia, curtiu sua foto. Gente, lindo o cheiro. Ó, curtiu ou não, curtiu. A Rafaela do Inés curta bastante. Ela adora o meu cabelo. Tem muita foto dela. Ela quer saber se ela está na calça dele, olha lá. Vai para o curral, vai para o curral, vai para o curral. Deixa ela pegar o saco. Ai, ela pegou na minha veia. Pegou na minha veia dele, né? Deixa ela pegar no saco. Não sei lá, não sei lá. É isso aí, meu irmão. Pega a bola lá dele. Essa aqui, ó.